Salve galera, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga, hoje a gente está fazendo um jogo diferente com vocês, com a nossa queridíssima Medusa! Oi! Sejam bem-vindos! Aí galera, hoje a gente está fazendo uma coisa diferente, provavelmente vai ter aqui as duas webcams, a gente vai estar jogando o jogo All Way Out, que é um jogo totalmente cooperativo, gente, ele só funciona jogando de dois, então é muito legal, eu e a Medusa vamos ser dois prisioneiros tentando fugir da cadeia. Eu acho que vai dar muita risada esses vídeos, gente, eu acho que vai ser super engraçado. Eu acho que você vai ficar preso e eu vou escapar. Só para te avisar, tá Medusa, o jogo é cooperativo, se um não foge o outro também não. Mas eu não queria ir no seu grupo. Não, a gente tem que fugir junto, não tem essa história aí. Eu queria ser policial e matar você, Abel. Tu sempre quer as coisas que tu não vai conseguir, não adianta. Quero mais jogar esse joguinho já. E bora lá galera, já vai deixando aquele likezão, compartilhando o vídeo e se inscrevendo nos dois canais, o meu e da Medusa aí. E se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, a live, escrevam nos comentários. A gente está fazendo esse primeiro vídeo de teste, a gente quer trazer mais uns jogos diferentes para vocês, algumas coisas cooperativas bacanas. Então é muito importante os comentários aí, o feedback de vocês. Então bora lá. Bora lá, Medusa. Bora. Detalhe, detalhe, eu nunca joguei e nem a Medusa nunca jogou. E eu não sei inglês. É em português o jogo, então não tem problema. Não tem mais nada aqui, então bora lá. O jogo está em português, Medusa. Ah, tá. Bora lá iniciar jogo. Aí, ó. Miséria. Conectado. Tomara que eu seja o mais fortão e você seja o magricelo, narizudo. Oi, Vicente. Qual é o plano para nós hoje? Está em português, Medusa. Não sei. Deixa eu ler junto. Não, faz isso. Você só não quer. Isso deve ser novidade para você. Vai, Abel, você é um cara e eu sou o outro. Não, já está em português. Abel, você tem que ler para as pessoas, tem gente que sabe ler, pelo amor de Deus. Sabe ler, sim. Eu sei disso. Não, eu posso ser inteligente como você, mas essas coisas acontecerem. Não, eu não posso argumentar com isso. Ah, está certo. Tá, leia. Sabe ler? Não, não é para ler, Medusa. Aí, tu pode escolher quem tu quer, Medusa. Eu quero o gordo. Ah, Abel. Eu sou ele. Ah, dá para ser os dois iguais. Mas não, vamos lá. Beleza. Não, vai, vai. Eu deixo esse seu fortão, vai. Mas os dois são iguais, não tem fortão. Não, mas eu quero... Mentira. O meu crime é fraude, desvio de fundos, assassinato. Ah, parece que cumprir 14 anos. Personalidade, racional, disciplinar e reservado. O teu é confiante, Pabinho, curto e piadista. Ah, o teu é revolto. A tal, tomou armada, agressão, roubo. Cumpriu seis meses, total de oito anos. Olha, a personalidade é igual, ó. Pabinho, curto e piadista. Não precisa escapar da prisão. Acertar tudo para o seu filho, sua esposa e para si mesmo. O meu é histórico. Após se formar em finanças e casar com o namorado do colégio, Vincent se acomodou em um trabalho no setor bancário. A promessa de dinheiro fácil acabou destruindo toda a sua vida quando ele se envolveu no mundo do crime organizado. Beleza, aperta aí e vamos lá. Calma, é minha vez? Ah, é, Tô. Léo foi criado em um orfanato e se envolveu com o crime cedo. Após roubar um diamante famoso, as coisas sonham de mal a pior. Agora ele precisa escapar da prisão, acertar tudo para o seu filho, sua esposa e para si mesmo. Parece aqueles jornais de super... Eu tenho 36 anos e você tem 43. Esse é sempre o mais velho. Aperta aí logo e vamos jogar. Eu tenho menos tempo de prisão do que você. Tenho, eu sou muito mais experiente na cadeia. Meu nariz nunca veio na cela, daí eu fui. Roubou o ar dos outros prisioneiros que te tiraram de lá. Eu ia dar a mãe. Bora, meu povo. Bora, bora, gente. Vamos ver qual é que é. A gente não tem nem ideia o que fazer no jogo, então a gente vai morrer pra caramba. A gente só sabe que a gente vai sair da prisão um dia. Ou não. Tentar fugir da prisão. Bora lá. E esse jogo é muito legal. Ele fica na origem, galera, para quem quiser jogar. Está na origem. Só uma das pessoas precisa ter ele, tá, galera? Ih, começou já, Medusa. Eu já estou vendo estúdio, eu apresento. Olha aí, Medusa, estamos aí no... Ai, me sinto em The Vampire's Dice. Igual. Olá, eu sou o Stefan. Acabei de chegar. Stefan, a Caroline. Olha lá. A roda do ônibus gira, 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 gira. Eita, Felipe Coulianos. Olha aí, olha aí. Vamos pular, pula fora, pula fora, pula fora. Ah, que tá choro. Não tem ninguém lá dentro, tá? Não, temos uma luta. Deve ter nós dois lá dentro. Bom dia, trouxe os malucos aqui bem loucos para você. Chegar para cá, bombada de sem vergonha. Vamos lá, vai para cá, vai para cá. Chora, merenda. Olha, está lá, os cabeçinhas brancas lá. Primo. Olha, você, Abel. It's me. Ah, camiseta style, olha. Ei. The floor. Já está imaginando coisas macabras. Claro, vou sair dessa... Eu vou comer aquele frango, olha que eu sair daqui. Eu vou sair dessa cadeia logo. Vou tentar deixar a Medusa para trás, quer dizer... Nossa senhora, cinco anos de trailer. Se chama a introdução. E aí, vai ter rolar um basquete. Olha, vai olhando para a gente, vai fugir aí. Meu Deus, verdade. Nossa senhora, quanta coisa. Quanta gente. Ui, melhor matar todo mundo. Acho que a gente não vai matar, né? Mas dá para matar os outros caras da prisão, não é possível o negócio desse? Acho que não é a ideia do jogo. Esse aí sou eu, não é? Se for narizudo, é. Deve ser, olha a galera sem ar lá. Ai, adiante. Ah, dividiu a tela. Ai, que legal. Correr. O quê? Shift. Eu saí, eu saí do ônibus. Eu saí do ônibus daqui agora. Como que corre? Shift? Não sei fazer. Shift E? Não é shift, não. Não. Abel, eu não sei onde você está. Eu estou aqui passando aí na frente. Ah, é shift, aí eu corri. Está mostrando a tela a partir de onde você está, né? Aham. Uhum. Eu estou aí na frente. Ah, eu sentei. Uhum. Você está me vendo? Estou, eu vejo a tua tela, é a minha. Tu vê só a tua? Ah, então está bom. Não, estou vendo a sua também. Ah, está. Eu estou aqui sentada, Abel. É, eu estou entrando na cadeia. Não tem muita escolha por enquanto. Oi, oi, não é? Não, não. Aperta aí. O que você quer? O que você quer, homem? Fique firme, nada. O que eu faço da minha vida? Não consigo. Não consigo. Ah, está aí. Fique firme. Pode passear, pode conversar com os caras aí. Eu não consigo levantar, se eu conseguisse levantar. O que, não é? Está aí, coisa. Está lendo a tela ali que diz. E aí, cambada. Bora ficar sem ar. Não é GTA, não. Vou bater nas pessoas. O que você faz? Não, eu estou só caminhando aqui. Olha os caras aqui, ó. Vocês estão sem ar. Eu vou matar vocês. Você vai ficar bem. Dá para falar com as pessoas e dar objetivos ali. Eu quero, eu quero escapar só. Olha aí. Olha os malucos brigando. Quero brigar, quero brigar. Quero bater em todo mundo. Minha tela é maior que a sua. É que depende do momento. Finalmente, a gente vai conversando, as coisas vão acontecendo. Que da hora, gente. Que interessante. Eu sou o Zé Narizudo e vocês vão ouvir. Sua vez. Ih, entrei na salinha aqui. Eu sou o Zé Narizudo. Estou entrando a cadeia aqui. E aí, cambada. Ensina isso. E aí, tio. Posso bater em você, tio? Merda. Eita. Tudo que preciso. Continua andando. O próximo é seu osso. Eu estou entrando aqui. Acho que tem razão, pessoal. Aqui briga tanto de sábado. No lugar de barra pesada. E eu vou matar você. Lá, tu segura para o lado e aperta o botão E para dizer uma frase para o cara. Segura para o lado? Para o lado, Mágico. O botão que tu anda. Está vendo o círculo ali? O D ou A? Aí, ó. Ah. Vai se acostumando, palhaço. Está aqui. Obrigado, gente. Dormir, comer e brigar. Não sei me acostumar. Não sei brigar. Ih. Prende rápido, então. Eu estou entrando na minha cela aqui, Medusa. Beleza. Uh, tirou a roupa. Tira a roupa, safado. Medusa, olha para o outro lado, Medusa. Vai olhar para a minha tela, Medusa. Não. Essas portas não abrem. Quero correr. Tu ainda não teve a missão. Eu estou aqui ficando pelado. Aí, estou chegando perto. E aí, maluco? Braço para cima, fica parado. Hum, safado. Ai, para, amigo. Olha o nariz. Eu sentei a arma no nariz aí. Hum, safadão. Medusa. Medusa, olha para o outro lado, Medusa. Para de olhar a minha bunda, Medusa. Medusa. Meu Deus. Para de olhar a minha nada, Medusa. Meus olhos estão sangrando. Tomo banho de chuva. Meu Deus. O cara é grosso comigo. Mas, meu Deus, que nojo. Está louca para vir lá me ver peladão. Dá licença, palhaço. Sabe que está na cadeira. Ah, que isso? O que é que foi? Apareceu. Meu Deus. Vamos ter aqui que colocar. E aí, tem palhaço. Caraca, gente. Que pesado. Cadê as pistolas? Foi só um bingolinho. Ele está botando meia roupa. Nossa, você é muito safado. Eu não. Lá todo mundo peladão, Medusa. Que nojo. Você vai apoiar. Cuida, Medusa. Bate, bate, bate. Vocês dois param com isso agora. Não. Eu vou acabar com o seu ar, seu vinho. Ele também tem o narigão. E chegou o dono da cadeia aí, pelo jeito. Cadê? Acabatei. Olha lá embaixo, olha lá embaixo. Visita? Pula, homem. Pula. Eita, Lelê. Aí, tomou uma porrada. Pergunta idiota. Quero descer. Vocês estão batendo o meu amigo aí, seu safado. Não é o outro que está apanhando. Ah, tá. Ah, tá. Go, 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 go. Go, 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 go. Que nudeza. Parece que tem um novo vizinho. Eu não ligo pra isso. Segura pro lado e aperta aí. Eu não ligo pra isso. Tô nem aí. Vamos lá, gente. Tô indo eu peladão aqui pra minha... Safado. Ah, eu sei onde você tá. Você tá aqui do meu lado. Eu sei mesmo. Sim, eu tô subindo aí. Vai, vai. Para. Eu acho que a gente ia ser colega de cela, Provavelmente. Provavelmente a gente vai ser colega de cela. Me prenderam, homem. Pra onde eu vou? Vai, virei pra... Aí eu. Pra direita. Pra outro lado. Pra direita. Acho que é um andar acima que eu tenho aqui. Tô preso aqui, homem de Deus. Você tá aqui, ó. Na minha frente. Sim, eu tenho. Olha eu aqui dentro da cadeia. Ah, eu sou do teu lado. Ah, do meu lado. Peladinha, isso. Põe a roupa. Esse homem só sabe sentar. Vou botar minha roupa, porque a merda tá aqui do lado e só fica me olhando. Tô botando minha roupa, gente. Meu Deus. Ah, lá, 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 lá. Fecha 49. Ah, eu sou a 48, você é a 49. Nossa, o milagre da roupa. Como assim? Triste muito rápido. Eu sou muito rápido. Vestibel. E meu PC explodiu. Pó. Não, tá carregando. Olha aí, a cambada. Estamos no pátio. Então a história começa assim, né, gente? O jogo tem uma história... Ixi, ó. Quem é que eu morri sem ar? Sobre? Sobre, não. Será que sou eu? Acho que não, hein? Não quero falar contigo. Ah, é, tô no banquinho aqui, ó. Deixa eu ver onde eu tô. Encontra pontos de interesse próximos. BDM. O que é BDM? Correr aqui. Ah, botou o direito. Tô vendo você ali embaixo. É? Ah, é, tô te vendo lá. Tô te vendo lá. Ah, passou. Ai, tô nem aí, você quer... Vou malhar um pouco aqui, ó. Queria ir aí embaixo. Olha, eu posso malhar a mesa aqui, ó. Malhação, faz bem. O coração e o corpo ficam. A gente não consegue se encontrar. Consegue, calma que recém começou. A gente tá ainda... Sete! Quero bater em você. Vai, a gente é amigo, Medusa. Tu não vai bater em mim. Oito. Nove. Eu o que dá dez, vai que dá dez, vai que dá dez. Pronto, tá bom, tá bom. Deu, aí me exercitei. Eu não ligo, eu ainda vou matar ele. Tem a coisa aqui no chão, ó. Ah, passou deflexões aí, ó. Caraca, são muito malhantes, gente. E o que tá te impedindo, ó? Eu só preciso encontrar o certo momento. Oh, p***. Você não tem que fazer nada. Oh, sim? Você sabe malhar enquanto eu tô aqui planejando o crime. O que é isso? Só pensa em músculo. Alguém tem que ser forte nessa dupla. Deixa eu ver se eu consegui lá na Medusa, gente. Ah lá, achei isso, cara. Medusa, não. Eu sou o Zé Nariz. Não, hein, Zé Nariz. Eu sou o Zé Pequeno. Estudis. Ih, tem uma galera aqui tretando. E aí, cara, tudo bem contigo? Primeiro dia na escola. O Zé Pequeno. Dá licença, ô. Uhum. Eu beto que você tem. Take a look around. If you see any ladies, let me know. Olha. Ih. Eu te aviso. Camaradade, o que que tu tá fazendo aí, Medusa? Tô brigando com os caras. Vamos lá, gente. Ah, aqui tá rolando uma filhinha, ó. Acho que é comida aqui, ó. Vai morrer, gente. Nada só estou olhando. O que está acontecendo? Vai para a quadra de basquete. Ah, é onde é que eu tô indo também. Acho que eu vou brigar com os caras. Olha. Mas eu vou deixar você saber onde eu estou. Brrrr. Tô tentando, é. Eu tô sem missão aqui. Vai para a quadra de basquete. O cara não deixou eu ir na quadra de basquete. Onde que é a quadra de basquete? É aqui onde é que eu tô, eu acho. Eu não consigo. A escadinha aí, ó. Com licença, eu quero brigar com os caras. Me prenderam. Me prenderam. Sorta, sorta, sorta que eu vou acabar com vocês. Sorta. Está na hora de brincar. Então vem, então. Está apanhando, Medusa. Não. O que você quer? Você sabe o que eu quero. Quero rave o quê? Talha ali, gente. Olha a treta. Tem muita coisa para mim esse final ao mesmo tempo. Investiga o tumulto. Estou chegando, estou chegando, Zé Nariz. Eita, levou na cara. Você vai morrer, senhor. Cheguei na hora. Ixi, Medusa. E tu fica arranjando treta com os caras? Vai, Bel. Vai. Epa, jogaram lá dentro. Não, não quero. Não quero. Não quero. Vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. G. É o botão que aparece na tela. Eu estou batendo nos caras. É o botão que aparece na tela, meu anjo. BDM é o direito e o outro é o esquerdo. B, B, G. Está apertando o G para ti, ó. G, 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 bate. Botão direito do mouse, meu anjo. O direito é o bem, o esquerdo é o bem e o BDM é o outro. Mas por que está aparecendo o G? Mas já tinha mudado o botão ali na tela para ti. Não apertou. Tem que cuidar do botãozinho que está no meio da tela. Tem que apertar eles na ordem que aparecem. Mas eu apertei, G. Não, aperta. Não é G. Viu? De novo. Botão esquerdo. Botão esquerdo de novo. Isso. Isso aí. Isso aí. Boa, 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 boa. Desviei. Na cara. Na cara. Na cara, vagabundo. Toma essa. Isso que veio, isso que veio. Na cara. Na cara. Vai. Toma, toma. Vai, você é pequeno. Deitei um aí, ó. Vai, vai, vai. Agora, vai, vai. Vai, vai. Toma. Toma essa. Vai. Aê. 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 Vai. Aê. 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 Temo eles na pancada, Medusa. Você é o Zé Pequeno e eu sou o Zé Nariz. Zé Nariz e Zé Pequeno. Não tem pra ninguém. Você para. Aê. 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 Blá, blá, blá. Então, sem zoio. Toma essa na cara. É um paiaço. É um paiaço. Tio Abel. Não fica se metendo comigo, não, paiaço. Mas credo. Tô te ajudando aí. Tirei tudo de lá da enrascada, hein. Tirei da enrascada, né, gente? Salvei a Medusa, na moral. Eu não fiz nada com você. Olha aí. Vamos comer um rango. Agora que ela fica louca, a gente vai ter pouca comida. Pra picar cotinho. E crescer. E crescer. Aqui está. Joga na cabeça dele. Next. Aí, eu vou sentar contigo agora e bater um papo. Vem de novo me infernizar. Me deixa em paz. Jamais. Salveão. Meu luxo. Tô sem ar. Meu luxo. Acabou o ar, gente. Eu vou comer. Vou comer. Pra ficar forte. Pra ficar forte. Para de empurrar os quartos. E crescer. E crescer. Seu sem vergonha. Tu tem que pegar comida, Medusa, não é? Vai que bater nele. Zé pequeno. Segue o fluxo. Se fala os dois pãozinhos, se forem conversar em outro lugar. Eu quero o meu lanche. Você tem que ir pra comer o meu lanche. Tem umas torradas. Tem uns pão aqui. Me neither. Beber. Abel, vou bater nos caras aqui já. Então vai lá. Eu vou mostrar a minha força pra esses malucos. Qual botão que come? Não entendi. Guys, não f*** com mim quando eu tô com fome, ok? Olha aí. Não mexam comigo enquanto eu estou com fome, entendeu? É a Medusa mesmo. É eu. Nossa senhora. Já começou brigando já. Sai daí. Tá vendo que eu tô querendo comer, não? Não se mete comer porque eu tô com fome. Só fala. Dá licença. Toma uma água. Já não comer, não? Eu tô com fome. Meu lanche. Sobrou lanche. Meu lanche. E aí, Zé Larissa? E aí, quer ser meu amigo, Zé Larissa? É só isso. Eu falei ainda. Tá achando que é o restaurante? Toma. Olha aí. Olha lá. Olha lá que veio ajudar. Vem pegar os homens por trás. Vem com corda de Deus. Olha aí, olha lá preta aí. Uou, prato neles, Medusa. Prato neles. Ih, olha aí. Não vai mexer comigo quando eu tô com fome, não, maluco. Não mexe comigo não quando eu tô com fome. Olha aí. E agora, Medusa? Eita, faca. Olha a faca. Olha a faca. Caramba. Uou. Ele vai manar no cabelo. Eita, Lele. E agora é como é? Como é que a gente vai fazer agora? S, 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 S. Aqui, aqui, ó. Pega a panela aqui. Pega a panela aqui, ó. Uh. Ai, ai. Ah, tem que pegar as coisas que aparecem aí no chão. Ah, meu Deus. Me ralei, me ralei. Aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Come on, come on. Aqui, aqui, ó. Toma na cara. Vai indo pra trás Não sei das coisas Pega essa panela O cara é forte demais É nóis agora Vai lá Nossa senhora Está sendo sovada Meu Deus Meu Deus Seu polícia Que eu separei recentemente É o Zé Faquinha É o Zé Faquinha Isso aqui eu guarda Meu Deus Caramba Pancadaria gente Início traumatizante Viu? Não me deixa com fome Só não me deixa com fome Que estava tudo bem Mas eu cheguei lá O cara falou Você está achando que aqui é restaurante Que aqui só tem isso aqui Nossa safadão O Harley vai pirar agora Eu odeio essas coisas Eu estou achando que tu vai dar um desdobre nessa mulher aí Desdobre Ai 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 É bom Eu estou achando que vai rolar um love aí Ela está olhando com a cara de quem está querendo Um abraço Um abraço Vou acabar com o celular Olha A chave A chave de fenda Planos diabólicos já começam Eu vou picar a chave Olha eu lá descansando Para de incomodar no vídeo Miseria Sabe dormir essa coisa Parece tu Estou parecendo tu Acorda Sabe aquele parafuso que você perdeu? A chave está ali Presta atenção Qual é que foi aí Medusa? Eu vou mostrar o meu toloba Você está fora da jogada agora Você pode me fazer um favor Faz o seu papel Abel Não, as pessoas estão lendo já Não precisa de fazer Nada cara É simples Você cobra algo que eu pego É só isso Desculpa Estou afim Então fala do seu Eu vou fazer sozinho Espera aí O que? Eu não posso sair andando aqui É claro que eu posso Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Só não seja pego Bora lá Tá bem Fica de olhos abertos Eu sou Que? Ah eu vou chamar o cara Acho que tu vai ter que fazer o esqueminha Vai aperta o G rapaz Deixa eu ver Ok Eu vou distrair a cura Não Não pode ir Tem que esperar ela Manjo Eu vou distrair Eu vou distrair a enfermeira Para tu poder passar Entendeu? Calma o coração Interativa Fica deitada Vou deitar Fica deitada Vai logo Abel Finge que está morrendo Vou chamar a enfermeira Agora ela vai vir Que legal Agora tu tem que ir Entendeu? Essa 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 Espera ela passar de boa Beleza Chamei ela Agora vai Deixa eu ver Você pode me dar água Não Deixa eu Quando eu posso ir embora Vai Que legal Vai lá É a ferramenta Tem um maluco ali Meu Estou desdobrando a mina aqui E agora Aí Vai 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 Não 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 É Passa Reto Passa Reto Aí Aperta Isso Roubaram Ferramenta Beleza Rouba E volta Roubei Roubei Que ninja Que ninja Foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Vou precisar de sabão Quero um abraço Estou com muita dor Eu quero voltar pra casa Peraí que eu estou Estreendo Vai indo Vai indo Que legal Não sei dizer o certo Vai Estou com medo Desse jogo Vai Bedusa Estou indo E você entra na cama E você entra na cama Aê Uhul Ai meu Deus Aí Show de bola Consegui Conseguimos Distração Vamos ver o que rola agora Ai meu Deus E aí Zé Pequeno Nossa Vou fincar no Eita Tá do ladinho Circulando Aí é a nossa primeira ferramenta Pra tentar fugir da cadeia Gente Nossa senhora A chave de fenda Não é uma chave de fenda É uma Aquela Não é não É negócio de Negócio de tirar pneu Não Não Talvez sirva pra isso também Mas serve eu acho que pra Lixar as coisas Afiar a faca Alguma coisa assim Eu acho que é Tipo uma lixa de mão Uma coisa assim Olha aí Escrevendo a caetinha de amor Querido ar Desculpa por te roubar Eu quero comida Três quilos de frango Duas coxas sobre coxa Feijão Arroz Olha aí Qual o seu plano Como é Eu sei o que você está planejando Eu não faço ideia Do que você está falando Fala sério É que ele dá pra ver Muita coisa falando Pera aí Ai eu quero me fazer cebola Ai não quero mais Você tem coxinha aí Olha eu agradeço O que você fez lá dentro Mas você pode ficar tranquilo Ei O que? Eu tenho certeza que você tem Boas razões para sair daqui Mas eu preciso sair daqui também É? É Não é meu problema Não é pra eu olhar meu E você sabe o que? Eu não preciso da sua ajuda Eu sei me virar sozinho Boa Chupa essa Você quer que eu faça graça? Não Eu não Escute Eu estou praticamente In on this Isso aí Eu estou tentando te entender Que você poderia realmente Usar minha ajuda Como eu disse Já vai lá faz a voz do Gomi Não precisa não Agora ela está lendo Você tem coxa sobre coxa? Boa Você tem coxa sobre coxa? Me dá sua compaixão sobre coxa Agora Esses conhece antes Meu Deus Ele é morto Dar o Harvey Meu frango frito Meu frango frito Você não me conhece, cara Talvez não Talvez não Mas o Harvey Matou um bem importante pra mim Com ou sem você Eu vou lá atrás Mas eu estou bem certeza Que nossos chances Seriam muito melhores Se nós trabalhávamos juntos E você sabe isso E você sabe isso De controla A gente está muito louca Eu não vou De controla Muito louca Achei que agora vai dar um save Já deu 30 minutos de vídeo É Iniciar do ponto de controle Vamos só terminar essa animação aqui, gente Daí a gente finaliza Porque já estamos no final do primeiro vídeo Desta série Ou desse vídeo Vai ser muito top Galera, deixa o like aí Espera, vamos ver o que vai rolar primeiro Pra gente fazer as análises finais Vocês já perceberam Que eu sou muito mais inteligente que o Abel Então é O Zé Nariz e o Zé Pequeno O Zé Nariz é muito mais inteligente É nada Ela está pedindo arrego ali Pé de arrego Pé de arrego Viu só? Aqui é o Zé Nariz, mano Que acaba com o seu ar E com a sua vida Viu? Eu mato você Mata nada Mata nada, gente Guardem os próximos episódios Aí, galera Então chegamos aí no final Da nossa primeira aventura Em All Way Out Então é um jogo aí Que a gente joga Cooperativa A gente tem que se ajudar Para fugir da cadeia, gente Quero que vocês deixem os comentários De vocês sobre o vídeo O que vocês acharam O que vocês gostaram O que vocês é pequeno O que vocês não gostaram Para a gente saber exatamente Como levar a série E se vocês querem mais vídeos realmente Ou lives talvez Neste game Porque é da hora O modo cooperativo dele Eu acho que é bem interessante Para a gente trazer para vocês Medusa Medusa, muito obrigado Novamente pela participação Incrível Tamo junto Tamo junto, galera Lembrando sempre que as duas webcams Aqui também Vamos estar postando vídeo E queremos aí o apoio de vocês Ou os comentários aí Para saber o que está rolando Não esquece de visitar o canal da Medusa Que está na descrição Deixar o likezão aquele Compartilhar E é isso aí Dá um tchauzinho, Medusa Falou, galera Fui! Valeu, galera Muito obrigado Falou! Falou!